Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Agora comecinho de noite aí, né? Gostoso. Seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber aqui, como todas as vezes. Obrigado pelo carinho, tá? Hoje, né? Esse é o nosso segundo vídeo. Quem não viu o primeiro vídeo, é um vídeo onde o Liu usa meio que o dia do expurgo, tá ligado? Pra falar tudo aquilo que eu odeio dentro de Assassin's Creed. A gente já fez vídeo falando tudo que eu gosto, opiniões diversas e agora um vídeo com tudo que eu odeio. Se você não viu, vai lá. O link vai estar aqui embaixo no comentário fixado. Dá uma espiada, espero que você goste. E contribua também dando a sua opinião. Galera, no vídeo de agora, né? Eu quero estar mostrando pra vocês um teaser que a Ubisoft, né? E as páginas oficiais de Assassin's Creed soltaram hoje em relação aí ao teaser que sai... Ou melhor, ao trailer que sai amanhã. Como assim? É, calma. Não se emociona, calma. A gente sabe que a Ubisoft fez três conteúdos sobre o desenvolvimento de Assassin's Creed Mirage. Eles fizeram lá o primeiro falando sobre o Bayek, o segundo sobre algumas coisas lá. Fora os mini teasers de armas que eles vão postando. E o terceiro que nunca saía, né? Sobre a construção de Bagdad. Porém, vai sair amanhã. Claro, teremos vídeo também pra poder estar vendo tudo em detalhe, frame a frame. Do jeito que a gente, né? Costuma fazer. E dessa vez eu já queria mostrar pra vocês o teaser. Porque o teaser já tem algumas imagens novas, né? E que já deixa a gente meio aí em ansiedade aí pro vídeo completo que sai amanhã. Então deixa eu colocar aqui no teaser aqui. Vamos lá. Tá aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nele rapidinho. E depois a gente vem, né? Olhando com mais calma. Desculpa, galera. Cara, esse é o mini teaser, né? O teaser que eles soltaram sobre o conteúdo que vem amanhã. Já tem bastante coisa aqui, ó. Bom, ele começa falando que eles começaram a pesquisa sobre Bagdad muito cedo. E quanto mais eles aprendiam, mais claro ficava que esse era o lugar perfeito pro jogo que eles queriam. A Bagdad perdida, né? Ou melhor, a Bagdad do século IX, ela não existe mais, né? Ela foi perdida. E muitas coisas... Aí, ó. A cidade foi reconstruída completamente através de textos e arqueologia. Não tem nada do tipo, né? Obviamente, não tinha foto, não tinha... não tinha nada, né? Então os caras pesquisaram muito pra poder reconstruir. Cara, a gente para pra pensar, né? Hoje em dia, como é que é louco esse negócio, né? Você tem noção que os caras, entre muitas aspas, trazem de novo, né? À vida coisas que não são mais palpáveis, tá ligado? Cara, eu acho isso absurdo, mano. Eu fico doido com esse lance de pesquisa, né? Principalmente da Ubisoft porque eles não pecam em ambientação, né? Eu acho muito louco esse lance, essas pesquisas que eles fazem pra trazer aquilo que não existe mais de novo, cara. A ponto de você olhar praquilo e acreditar que aquilo era daquele jeito mesmo, tá ligado? Eu acho maravilhoso. Aqui, mano, olha que louco. Bom, já já vamos lá. Tá, o lugar, né? Tem várias linguagens, várias roupas diferentes, um monte de coisa do tipo. Reconstruir Bagdá não foi fácil, mas nós temos certeza que fizemos, tal, tudo que a gente podia, né? Respeitando a cultura, tal, e a história da cidade, mano. Bom, então vamos lá. Aqui a gente já começa com uma imagem lindíssima, né? Já em game. Mano, isso aqui é em game, mano, da Bagdá. Olha que lindo. Desde as montanhas, aqui no fundo, aqui, ó. Todo esse fogo, seja dentro da cidade ou ao longe dela, ó. Do próprio deserto, né? Cara, isso aqui tá muito, muito lindo. Aí a gente tem aqui o que parece ser algumas coisas que eles utilizaram, né? Pra poder reconstruir. Cara, a gente tem aqui uma imagem nova. Pra mim isso aqui é uma imagem nova. conceitual de um palácio, aquele palácio central, aparentemente, de Bagdá. Aqui uma cena nova em game. Cara, isso aqui tá muito bonito, velho. Isso aqui tá muito bonito. Tem uma cena daqui a pouquinho. Essa daqui, velho. Olha isso aqui, cara. Tá muito... Galera, na moral. Na moral. Isso tá muito bonito, cara. Caramba, velho. Volta, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Isso aqui tá muito bonito. Recentemente, né, a gente tá jogando os jogos antigos da Saga Ezio aqui no canal e tal. E, caras, como... Olha, eu vou falar bem real pra vocês. Como eram grandes aqueles jogos e hoje a gente não percebe, cara. Tipo, hoje existem, né, os jogos da trilogia RPG que deram uma magnitude ainda maior, né, pra franquia, os continentes abertos. Mas, galera, as cidades abertas dos jogos antigos já eram enormes. Saca? Às vezes... Ah, eu tô jogando Brotherhood agora. E... Não tem, né, esse lance de viagem rápida muito fácil, né? Você tem que desbloquear lá um lugarzinho pra você ir pra outro lugarzinho que você desbloqueou e tal. E muitas das vezes, né, eu não tô me atentando a isso. Então eu acabo ficando sem viagem rápida. Aí, tipo, aparece uma missão lá do outro lado do mapa. Eu pego ali o cavalinho e vou indo. Cara, é muito distante. Ou seja, eu passo por um monte de coisa, por um... Lugares onde tem soldado, lugar onde tem pessoa, passa por umas ruazinhas, entra na cidade, tem um monte de coisa pra fazer na cidade. Então, tipo assim, já era grande, cara. E eu só tô tendo essa dimensão do quanto a Open City, né, é grande, rejogando os games antigos agora. E, honestamente, cara, eu acho que Mirage vai ser o tipo de jogo que eu vou pirar. Porque ele vai ser, né, uma engine melhor do que aqueles games, mas com aquela mesma essência, cara. Puta, isso tá sendo muito legal de poder ver, né? E em breve vamos revisitar isso aí. Aqui o Bassin, ele tá com já o traje de mestre assassino. Olha aí. Eu acho que é o traje de mestre assassino. Não, não é, mano. Não é o traje de mestre assassino, não. Tô viajando. Ainda é o de aprendiz. Outra imagem conceitual. Ao que parece... É algum estabelecimento isso aqui. Aqui eles reconstruindo a cidade nos programas. Cara, e isso aqui, eu posso estar muito enganado. Mas eu acho que não é o mesmo personagem. Eu acho que esses daqui são os irmãos Banu Musa. Posso estar enganado, né? Eu não sei se no game eles vão fazer os irmãos Banu Musa ser trigêmeos, né? Pode ser que isso aqui seja só mesmo uma representação de trajes pro mesmo personagem. Que tava lá dentro do... Cuidando, né? Dos apetrechos do Bassin no trailer de gameplay que a gente viu. Porque é o cara, né? A gente pode ver aqui. Ou não, cara. Ou aqui a gente realmente tá vendo pela primeira vez uma arte conceitual dos irmãos Banu Musa em Assassin's Creed Mirage. Cara, olha que legal. Eu acho que são os irmãos. Eu acho que são os irmãos. Aparentemente, Bagdá tá cheia de gente. Eu acho que a nível de Unity, a gente nunca mais vai ter. Saca? Eu acho que eles não... Eu acho que a Ubisoft não tem aquela coragem de novo de colocar tantos NPCs na tela. Embora hoje o negócio provavelmente iria funcionar. Mas eu acho que eles não fariam isso, saca? Mas ainda assim, eu acho que Bagdá não vai ser um lugar vazio, não. Aqui nós temos uma outra arte conceitual que mostra que o Bagdá não é só deserto, né, mano? Olha quanto verde. Olha aqui embaixo, mano. Esses lances de água aqui, mano. Isso aqui vai ser bonito demais. Cara, vai ser bonito demais. Esse jogo vai ser bonito demais. Aqui é uma imagem conceitual. Olhando de cima, né? Da cidade do Attack on Titan. Mentira. Olha aí, Bagdá. E o legal, mano, é saber que a gente vai poder andar por tudo isso aqui, velho. Ó, tem até umas cidadezinhas aqui no fundo. Cara, isso aqui tem um nome, mano. Quem lembrar... Quem lembrar, fala pra mim, mano. Isso aqui tem um nome, cara. É um bagulho que eles usavam. Que eles usavam em Bagdá. A gente falou sobre isso em um dos trocentos vídeos que a gente fez sobre a história de Bagdá. Sobre o lance das diferentes culturas e matemáticos e estudiosos. Puta, eu não lembro o nome disso aqui. Mas eu lembro que eu já abordei isso aqui num vídeo. E eu nunca tinha visto ele no game, cara. Então vai ter sim. Olha aí. Olha lá, ó. No fundo de novo, ó. Tá vendo? Puta, eu esqueci o nome. Se vocês lembrarem, comenta aí, tá? Mas a gente abordou isso aqui. Olha os lugares. Mano, tá muito legal. Eu mal posso esperar pra estar jogando Assassin's Creed Mirage junto de vocês, pessoal. Se você também tá ansioso. Olha que lindo. Tá ansioso pelo game. Comenta aí. Amanhã, quando esse vídeo, né? A versão final, né? Estiver disponível. Obviamente, a gente vai estar trazendo aqui no canal e vendo frame a frame, debatendo, olhando os detalhes como a gente costuma fazer. Tá bom? Obrigado por tudo. Beijão. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.